Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e há não muito tempo aqui no canal eu fiz uma avaliação do Moondrop Quarks e na introdução daquele vídeo eu falei bastante sobre como é que funcionam HRTFs, que são meio que as curvas de compensação de fones de ouvido e como é que funciona o tuning de fones de ouvido? É um conteúdo bastante importante para essa introdução aqui desse vídeo então caso você não tenha visto, dá uma olhada ali em cima, eu recomendo que você veja para você entender melhor tudo que eu vou trazer aqui e porque que esse fone é especial, tá? Então vai lá ver. Pronto, foi? Beleza, vamos lá. Complementando o que eu disse, nisso que você acabou de ver, a minha sensação quando eu entrei no hobby de fones de ouvido era que toda essa história do tuning, ou seja, do equilíbrio tonal de fones de ouvido, era uma coisa meio jogada, sabe? Era uma coisa meio tipo, ah, tá bom as marcas, né? Tá bom, então é isso aí, esse é um fone, e esse aqui tá bom, tá diferente, mas tá bom, então tá aqui também parecia que era meio isso. Você chegava a ter casos que eu considerava meio bizarros, né? Principalmente hoje em dia, de uma mesma marca com uma mesma linha de produtos, né? Que é do mais sofisticado ao mais caro e todos eles tinham diferenças drásticas em tuning, né? Tinha um som completamente diferente. E isso pra mim acontecia porque justamente não tinha uma direção clara pro tuning, né? Você não tinha um mercado que tem o conhecimento que tem hoje, né? Que tem meio que assim, definições mais claras de preferência como o que existe hoje, né? Você não tinha pesquisa do grupo Harman, por exemplo, do Sean Olive, né? Pra desenvolver o target da Harman. Então era um mercado muito menos maduro, né? Principalmente nesse aspecto, né? De tuning, de equilíbrio tonal. E mais ou menos nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, a gente viu uma verdadeira revolução nesse mercado. Aliás, 5, 10 anos, não. Até menos do que isso. Eu diria talvez o quê? Os 3? É. Eu acho que assim, o mercado, principalmente de Inears, foi transformado em grande parte em termos de tuning, justamente. E passaram a surgir produtos muito melhores e muito mais baratos. Então, eu já falei aqui no canal várias vezes, por exemplo, como eu prefiro um KZ S10 Pro, ou a grande maioria dos Inears mais baratos que eu testo aqui hoje, ao meu Shure, meu antigo Shure SEA 530, né? Que foi o meu primeiro Inear high-end, custou 500 dólares na época. Eu acho que boa parte desses Chifis hoje, muitas vezes que custam aí seus 30, 20, 40 dólares em termos de tuning, em meu ver, são muito melhores. Só que a questão é, ao mesmo tempo que muitos produtos baratos chineses, né? Tipo uns S10 Pro, T2, os Blonde, enfim, tudo isso daí, todos os produtos que começaram a surgir, também começaram... Ah, e esses produtos são melhores, né? Em grande parte, em termos de tuning, na minha opinião, do que fones consagrados americanos e europeus mais antigos, também começaram a surgir fones chineses mais sofisticados. que elevaram, no final das contas, meio que o nível geral do mercado de Inears, principalmente. Então, meio que assim, todo o mercado de fones de Inears evoluiu muito. E salvo algumas exceções, esse mercado de fones mais baratos, Chifis, por mais que fosse melhor do que esses fones europeus, americanos, japoneses, mais consagrados, mais antigos, eles também começaram a mostrar suas imitações, justamente porque todo o mercado evoluiu. E eles mostraram, eles começaram a mostrar limitações, assim, não só em termos de tecnicalidades mesmo, mas também em termos de tuning, né? Você começou a ver que o tuning, pô, beleza, era muito melhor do que essas coisas mais antigas, mas ainda assim era pior do que esses modelos mais sofisticados que não paravam de surgir. Então, meio que para que você tivesse um bom tuning, meio que que segue uma linha mais de referência, independente do target, né? Qual seja esse target, meio que salvo poucas exceções, você ainda tinha que pagar muito, né? Você ainda tinha que ir para produtos muito mais caros. Você tem exceções, né? Tipo, um das antigas que eu acho uma exceção a essa regra é o Tim T2, né? Que tem um belíssimo tuning ainda hoje em dia. Um mais recente, mais barato é o Moondrop Quarks. Justamente porque a Moondrop é uma marca conhecida, né? Por ter um tuning muito bom, muito apreciado, né? Que é a curva VDSF deles. E assim, você tinha essas exceções, mas meio que a regra era que os chineses mais baratos, tipo, eram muito melhores do que muita coisa antiga, mas ainda assim tinham as suas, cada vez mais, limitações mais claras. E uma marca que me impressionou muito lá atrás, no início, foi justamente a KZ. Ela, para mim, definiu o movimento de Chi-Fi. Só que cada vez mais, para mim, ela ficava para trás. Precisamente porque ela parecia estar perdida no tempo com um tuning que, beleza, há alguns anos funcionou muito e era muito bom, mas que hoje já estava meio que defasado, entendeu? Enquanto, assim, muitas marcas avançavam muito nesse quesito, como o Rodrigo Esser colocou há pouco tempo num vídeo que ele fez muito bom, quer dizer, parecia que estava andando de lado, sabe? Assim, com um tuning, às vezes, absolutamente bizarro, tipo, no KZ ASX, por exemplo. E focados no marketing, dizer que o fone tinha 87 armaduras balanceadas por lado, ou tinha o falante do tipo não sei o quê, junto com não sei o quê, três dinâmicos, umas paradas que, tipo, cara, não fazem muito sentido, sabe? O Thiago, do canal Amazing Bases, fez um vídeo também recentemente falando da KZ que eu achei muito interessante. Ele fez uma análise que a KZ, no espaço de mais ou menos um ano, ela lançou 25 fones. Não existe uma empresa do tamanho da KZ, que é uma empresa pequena, tá? Em termos de tamanho, funcionários e tal, lançar 25 produtos se eles tivessem foco em oferecer qualidade, porque os produtos têm um tempo de desenvolvimento. Né? Eu já tinha falado sobre isso algumas vezes, como a KZ parecia, hoje em dia, ser basicamente um laboratório, assim. Um engenheiro maluco falando assim, ih, fiz um aqui, mudei o negócio, tá aí, tá à venda. Aí, semana seguinte, pô, cara, mexi num negócio aqui, botei mais 17 armaduras balanceadas, tá aí. Opa, mais um, vambora, sabe? Tipo, um troço que, assim, cara, se você quer fazer produtos com, meio que assim, consistência, né? Com um bom desenvolvimento, um bom desempenho, você precisa de tempo de desenvolvimento, né? O fato da marca lançar 25 fones no espaço de um ano, mostra que essa não era a prioridade deles. A questão é, entre, felizmente, entre esses 25 fones que a KZ lançou, teve um que parece, né, ou tava se mostrando, é, possivelmente ser especial. Ele tem uma história meio bizarra, e a história é a seguinte. Um desses fones foi o KZ-ZX, foi um fone que eu já testei aqui no canal, dá uma olhada aqui em cima, caso você não tenha visto. E foi um fone que, assim, eu fui meio diferente a ele, sabe, porque ele não tinha um tuning que bateu comigo, eu achei ele muito artificial no final das contas, mas muita gente tava gostando. E parecia que, em grande parte, justamente porque ele tava trazendo um tuning diferente do que a KZ andava fazendo nos últimos anos. Independente de eu não ter gostado, isso é interessante, né, porque parecia que, pelo menos, a marca tava agora tentando fazer um negócio um pouco diferente, né? A curva do ZX é muito diferente. Ainda tinha um departamento de marketing meio ousado aí, com uma licença poética pra dizer que ele tinha um falante eletrostático, quando na verdade é um magnetostático, mas, enfim. O ponto é que, três semanas depois dela lançar o ZX, ela lançou um outro fone chamado ZX Pro. Isso, eu confesso que eu achei sacanagem, porque, cara, uma coisa é você lançar um produto seis meses depois, porque você implementou melhorias, ou você lançar um ano depois, uma nova geração. Agora, pô, cara, três semanas depois, você imagina você comprar um produto que é um lançamento e três semanas depois ele já tá obsoleto. Acho isso sacanagem. Mas, eu lembro que a Yau Yautiger, quando ele foi lançado, ela mandou pra mim, ela perguntou se podia mandar pra mim, e eu lembro que eu já, eu não sei se eu já tinha recebido o ZX original, sei lá, acho que já. Ela perguntou, já, já tinha recebido o ZX original, ela perguntou pra mim, ah, você quer testar aqui o ZX Pro, lançamento, não sei o que? Eu lembro que eu falei assim, ah, cara, pô, o Kazê tem lançado uns fones, eu não tenho curtido muito o caminho que eles têm seguido, que tal mandar um outro negócio? Eles meio que insistiram, eles falaram assim, cara, não, mas, pô, a Kazê tá diferente, tá uma galera elogiando, o que que você acha? Eu falei, ah, cara, tá bom, quer saber? Beleza, manda aí. E eu lembro que eles mandaram, eu não lembro se foi quando eu recebi o fone, acho que antes de eu testar, o que que aconteceu? Saiu uma notícia de que, na verdade, quer dizer, saiu uma notícia de que estava sendo lançado o Kazê CRN, que, na verdade, era o ZX Pro, e esse fone tinha sido tunado pelo Chronicle. Eu lembro que, na hora, eu até achei que fosse, tipo, fake, assim, eu achei, ah, é uma montagem aí, só que não, é exatamente isso. Eles fizeram um lançamento diferente, porque eles queriam meio que fazer um teste, meio que um experimento social, e aí o que que eles fizeram? Lançaram o ZX Pro, tá, que foi tunado pelo Chronicle, mas sem falar nada, sem divulgar isso, simplesmente um novo fone da Kazê, do ZX Pro, tá aqui. E parecia que as opiniões estavam sendo extremamente positivas, elogiando precisamente o tuning, dizendo que era um fone ainda mais diferente do que a Kazê já tinha feito, e um fone sensacional. Mais do que isso, muitas pessoas comparando os gráficos e mostrando que ele tinha uma tonalidade muito próxima da do Blessing 2 Dusk. E aí, justamente, foi anunciado que o ZX Pro tinha sido tunado pelo Chronicle, feito em parceria com ele, e aí foi lançado o Kazê CRN, que meio que não esconde mais essa parceria, né? CRN vem de Chronicle, ele tem um logozinho do Chronicle ali, no corpo do fone. E aí, é isso, o ZX Pro e o CRN são exatamente o mesmo fone. Eu tô aqui com os dois, tá? Pra falar pra vocês o que eu achei deles. O ZX Pro, eu tenho um que foi enviado pela Yaya Altiger, um que foi enviado pela própria Kazê, e um CRN que foi enviado pela própria Kazê. Vou deixar o link na descrição de todos. Lembrando que a Yaya Altiger, não sei no caso de um produto barato desse, mas a Yaya Altiger, em tese, tem desconto aqui pros inscritos no canal, então se você entrar lá no site deles na AliExpress e mandar uma mensagem, eles vão te dar o desconto antes de você fazer a compra. Mas são intradiculares bem baratinhos, tá? Na casa dos 30 dólares, dá hoje mais ou menos os 200 reais, e vou falar pra vocês o que eu achei deles. Bom, fisicamente, o Kazê ZX Pro ou CRN seguem a mesma linha da grande parte dos Kazês mais atuais. E ele é praticamente igual, tá? Eles são praticamente iguais aos ZX original. Você tem... Esse daqui é o CRN, ó. Você tem uma... E aqui essa parte externa aqui de metal. Essa, aliás, é a única diferença, tipo, o desenho é um pouco diferente, mas você tem o mesmo corpo de acrílico, mais ou menos no mesmo formato. Você tem o mesmo cabo, as mesmas ponteiras. Isso, aliás, é uma coisa que eu gosto, porque esse cabo e essas ponteiras são melhores do que os que a Kazê andava fazendo mais recentemente. Então, assim, é um fone... Cara, como eu falei no review do ZX original, tá? É um fone que fisicamente, assim, eu não tenho do que reclamar, muito pelo contrário, sabe? É um daqueles casos em que eu acho incrível que seja possível fazer uma coisa assim por 30 dólares, tá? Porque realmente é um fone, cara, com uma construção muito legal, sabe? Super caprichada, é muito bonito. E eu gosto muito do conforto, do isolamento e do encaixe dos fones da Kazê, né? Eu sempre falei, assim, pra mim, eles são, cara, muito bem executados nesse sentido. São fones que, pra mim, são extremamente confortáveis, sabe? Trazem um ótimo isolamento, um ótimo encaixe. Eu não tenho reclamações. A única diferença é que esse aqui é o CRN. Ele tem o logozinho aqui em cima do Clinical, tá vendo? Que é esse aqui. E o ZX original... Desculpa, o ZX Pro, né? Ele não tem. Mas eu não sei se agora todos os ZX Pro vão ser o CRN, né? Inclusive, se você olhar aqui, ó... Tipo, essa é a caixa do CRN. Aí tem aqui em cima, né? Kazê versus Clinical, aqui CRN. Mas quando você abre, já é, tipo, o ZX Pro. Parece que é só a luva que é diferente, né? Esse é o ZX Pro, então é meio que tudo igual. Tem algumas cores, por exemplo, tem essa daqui que, inclusive, é a que eu mais gosto. É... Que é, tipo... Como se fosse um rose gold, né? É um dourado meio rosado, né? Um rosa meio dourado. É... Com o corpo translúcido. Você consegue ver, tipo, a diferença de posicionamentos falantes em relação ao ZX original. A armadura tá aqui. É... Eu só, tipo... É... Eu gostaria que o corpo dele fosse preto. Tipo, essa combinação, tipo, meio que preto com rose gold, assim, é uma das minhas combinações preferidas. Meu Bang Olufsen antigo, né? O meu Bell Play H6. Ele era justamente assim. Eu achava que ele fosse uma obra de arte. Então, eu gostaria que tivesse essa opção, né? De, tipo, esse rose gold com preto. Mas, enfim, cara. É um fone que eu não tenho reclamações. Ah, dá pra você conseguir, obviamente, né? Ponteiras e cabos melhores. E, meio que assim, esse é o primeiro caso de um fone da KZ que eu meio que sinto vontade de fazer um upgrade como esse, né? Tava usando bastante o fone com o cabo da Blom. Mais atual da Blom, que é um cabo que eu acho muito bom, né? Como eu falei recentemente no review do Belly Max. Então, aqui eu acho que, tipo, é um upgradezinho que vale a pena, tipo, esteticamente, assim. Porque fica... Ah, fica um fone mais interessante. É, obviamente, né? Como a maioria dos fones da KZ tem cabo com microfone, tipo esse daqui. E tem cabo sem microfone. É, não senti problema de chiado que muita gente sente com alguns... Ou já sentiu, né? Com alguns fones da KZ. Mas, nesse aqui, esse cabo tá com problema. Ele veio, meio que de vez em quando ele fica maluco. Aumenta e desce o volume, tipo, sozinho. É, primeira vez que acontece com o fone meu da KZ. Né? Também nunca tive problema de chiado, mas pode acontecer, né? E tem um cabo sem microfone que você não corre esse risco. Mas, é isso, enfim, fisicamente, em termos de qualidade de construção, é parecido com quase todos os KZs. O que é, no final das contas, uma coisa positiva. Agora, vamos falar sobre o som. E é o seguinte. Meus amigos, aleluia! Tudo bem que precisou de interferência externa, mas a KZ está de volta na disputa. Porque esse fone é sensacional. A estrela do show, como é de se esperar, é exatamente o tuning. Esse fone tem um tuning muito bem executado. Que, para os meus ouvidos, é extremamente agradável, envolvente e natural. É, eu vou começar pelos graves, tá? É, porque é o seguinte. Essa não é uma área onde os fones da KZ, que costumavam me incomodar. É, meio que, tipo, pelo contrário até. Eu diria que, na grande maioria dos fones da KZ, era a área que melhor funcionava. A marca, ela sempre opta, sempre optou, né? Por fones com graves bastante pesados. E apesar dela já ter feito fones que, para mim, passam do limite, né? Como o ZX original. Esses fones não são a maioria, né? Na maioria dos casos, né? Tipo, num ZS10 Pro, num ZSX, num ZAX. Em termos de graves, eu não tinha do que reclamar. É, certamente são sempre fones com graves meio que bem fortes, sabe? Acima da neutralidade. É, mas para mim, nunca foram necessariamente, tipo, exagerados. Assim, nunca foram graves que incomodavam. Eram graves, tipo, cara, pô, bastante fortes, bastante intensos, mas ok. Só que aqui, você tem um desempenho melhor, mais bem executado. É, são graves mais comedidos, tá? São graves mais fracos do que o normal da KZ. Só que, mais do que isso, com uma curva mais bem executada, né? Mais bem feita, sabe? Você tem um boost mais focado nos subgraves, que causam menos invasão, interferência nos médios graves. Assim, comparado com o ZX original, por exemplo, cara, é outro nível. Outro nível. É, assim, eu acho que, claro, aqueles que são acostumados com a sonoridade da KZ, né? Ou de outras marcas sci-fi desse tipo, né? Tipo, Blombelly Max, por exemplo, que eu acabei de fazer o review. É, podem estranhar, tá? São pessoas que podem achar que o ZX Pro ou o CRN tem pouco grave. Mas, assim, se esse fosse o caso, eu já te adianto o seguinte. Por mais que você tenha preferência por mais graves, saiba que isso aqui ainda são graves fortes, tá? Comparado ao que seria uma neutralidade absoluta, né? Se eu for olhar para a curva de um Etmotic, por exemplo, você ainda tem graves que são consideravelmente, cara, mais fortinhos. Mas eles são mais comedidos do que o normal da marca e, consequentemente, com aquilo que você está acostumado. Mas isso aqui ainda é considerado graves um pouco mais forte. É, assim, para mim é excelente, sabe? Eu adorei, porque é um boost ainda, né? Como eu falei, é um incremento, mas é um boost de bom gosto, sabe? Que traz uma personalidade que, para mim, acaba sendo muito mais natural nos graves. Assim, eu nunca senti que ficou magro demais, nunca senti que ficou forte demais. Sinceramente, assim, eu ouvi de tudo nesse fone, assim, qualquer estilo musical, assim, tudo que eu escuto eu ouvi, sabe? Desde, pô, metal até, cara, MPB, música eletrônica, hip hop. Eu ouvi muita coisa aqui. E não teve nenhum momento em que eu senti que faltou ou que sobrou graves, de verdade. Assim, em termos de quantidade, para mim, eles são, cara, cheios na medida certa, presentes na medida certa, né? Com um boost muito bem colocado, que está mais focado para o subgraves, né? Que traz o peso, traz autoridade, né? Mas sem exagerar, sem deixar a apresentação cheia demais. A extensão é boa, impacto bom. É claro que, assim, em definição, em textura, não dá para esperar também um milagre, tá? Assim, é um bom desempenho pelo preço, mas é limitado nesse sentido, né? Se você for realmente olhar, tipo, os pormenores do desempenho nos graves. A tonalidade, para mim, está muito correta, né? Muito agradável, né? Você tem o peso, mas sem exagerar. Assim, mas ao mesmo tempo, se você for olhar, cara, os detalhezinhos, ainda é um fone de 200 reais. Os médios são sensacionais. Eu acho que essa é a área onde eu sinto que mais houve melhores em relação a tudo que a Kaze já fez até hoje. Por quê? Ainda que eu goste de diversos fones da marca, como vocês certamente sabem, né? Eu sempre falo dos S10 Pro. Eles quase sempre trazem médios mais fortes, né? Mais agressivos e com picos aqui e ali. Você, tipo, eu acho que, assim, o que diferenciava para mim os bons Kazeis dos maus Kazeis, vamos dizer assim, era em grande parte a intensidade e a localização desses picos. Então, por exemplo, você pega, sei lá, uns S10 Pro, que é um fone que tem essa pegada, tá? É bem vivo, bem energético, né? Como natural de um Kazeis. Mas ele fazia isso de uma forma que, de novo, eu considero bem feita para a proposta. Já no ASX, você tem uma assinatura absolutamente bizarra, porque você tem picos mal posicionados, intensos demais, você tem vales muito fortes. Então, você meio que, tipo, tem sempre essa vontade de ser meio agressivo, assim. Mas, tipo, dependendo do quanto e de onde está essa agressividade, o fone seria melhor ou pior, tá? No caso dos Kazeis. Aqui você não tem nada disso. O que você tem é um clássico pinagame, suave, bem colocado, com médios, vou falar, mais naturais do que qualquer fone que a Kazeja fez até hoje, tá? Você quer saber como é que médios soam, tipo, né? De uma forma muito mais natural, não eram os S10 Pro, não eram os SX, não eram os AX, é aqui, tá? Isso aqui é uma resposta muito mais linear, muito mais objetivamente natural, tá? Do que de qualquer outro fone da Kazeja. É, assim, eles têm mais corpo nos médios um pouco mais baixos, não tem nenhum exagero nos médios agudos, é, assim, são médios que, sinceramente, no final das contas, têm um ótimo timbre, eles são muito mais suaves, muito mais naturais, não são gritantes, entendeu? É, eu acho que, ah, se você, de novo, se você for acostumado com a sonoridade mais tradicional da Kazeja, é, você pode achar que ele é um pouco mais apagado, tá? Porque ele não tem aquela frontalidade mais agerada nos médios. Mas eu acho que vai ser uma questão de costume. É, e, e, mais, assim, é, é, o principal é que, objetivamente, eu acredito que é possível dizer que o que esse fone mostra na região média é muito mais próximo da realidade do que qualquer outra coisa que a Kazeja tem feito até hoje, entendeu? Essa é a questão principal. É naturalidade que eu sinto nos médios em termos de tonalidade. Mas, assim, se em termos de tonalidade ele é extremamente bem resolvido, é, em tecnicalidades, assim como o que acontece nos graves, você não tem como ter milagre, sabe? Em resolução, transparência, velocidade, detalhamento, é, ele ainda é um fone barato, tá? E ele mostra que é um fone barato. Você não tem, mais especificamente, assim, um recorte tão preciso, é, os transientes não são tão definidos, esse tipo de coisa, assim, eu não sei, não é que eu considero que ele seja um fone embolado também, não é isso, sabe? Ele é relativamente claro. É só que você tem uma sensação, realmente, de menos definição, né? De, de, a maneira como as notas nascem e morrem, né? Ela é menos precisa, menos definida. É, ele é um pouco, meio que, mais borrado, em, em relação a fones mais sofisticados, né? Especificamente em transientes, sabe? É, tipo, essa coisa do recorte, da velocidade, entendeu? Uma coisa um pouco mais solta. É, em espacialidade ele também é regular. É, não, não é um fone, sei lá, tipo, não é um fone absurdo nesse sentido. Eu acho que, é, ele é mais espacial do que outros fones da KZ, acho que justamente porque você tem o equilíbrio tonal mais calmo, né? O que traz mais respiro, mas eu acho que nesse aspecto, por exemplo, ele ainda fica atrás de um Tim T2, que é um fone que eu acho mais arejado e mais expansivo na apresentação. É, nos agudos é que eu encontro meio que a única característica de tonalidade que eu não curti muito. Mas calma, porque tem uma solução muito fácil, no final das contas. É, por padrão, eu senti que os agudos são bem colocados no espectro em geral, mas ele parece ter um pico em algum lugar que, de primeira, me incomodou. Eu lembro que quando eu coloquei o fone pela primeira vez, foi, pô, tem um pico aí que eu não curti muito, não. É, foi, é uma característica com a qual eu me acostumei, então não chega a ser aquela coisa que me incomoda muito, foi só aquela estranheza de início. É, mas eu sinto uma coisa meio metalizada e não tão natural nessa região. Isso afeta um pouco o timbre e a sensação de definição dele. Porque, é, a resolução não fica tão boa, tipo, é aquela sensação que, tipo, pô, cara, o equilíbrio tonal em geral ele faz sentido, e os timbres são relativamente corretos. Tipo, é uma sensação que eu falo, tipo, cara, isso aqui soa em geral como coisas na vida, mas essa coisa nos agudos quando você presta atenção, tipo, tinha uma coisa meio erradinha ali, tipo, uma coisa que você fala, pô, cara, aqui tem alguma coisa nos pratos que não tá batendo tanto, sabe? É isso, era meio metalizado, tinha alguma artificialidadezinha. É, assim, pra deixar claro, super ok pra um fone de 200 reais ainda, tá? Eu acho que eu só tô dando mais ênfase nisso porque no restante ele é muito bom. Então, é tipo, é a única coisa que faz com que eu... É a minha única pequena crítica em relação ao equilíbrio tonal. De resto, ele bate muito com o que eu considero uma coisa boa, natural, bem feita. É, eu acho que o único fone mais barato, assim, que eu conheço, o que eu acho melhor em termos de agudos é o Tim T2. É, assim, é isso, ele não tem essa... ele é mais natural, entendeu? Aqui, tipo, ele tem esse pequeno detalhe. A boa notícia é o seguinte, corre pela internet aí um perfil de equalização com duas pequenas correções que são o suficiente pra transformar os agudos desse fone e fazer com que o resultado seja, cara, muito mais próximo de uma coisa mais natural, assim. É o suficiente pra corrigir esse detalhe que eu considero um erro bem pequenininho. Vou colocar na tela pra vocês verem, tá? Essas duas modificações. Eu não sei como é que faço isso no celular. É, só consigo fazer no computador pelo equalizer APO, super simples, né? Você alterar, tipo, a frequência, o incremento, o corte e o quê. E, assim, é, muito rapidamente isso pra mim tá resolvido. E aí eu acho que ele tem agudos que se tornam, pra mim, exemplares pra um fone nessa faixa de preço. É, praticamente toda essa artificialidade, ela morre, né? Eles se tornam agudos, pra mim, muito mais, muito mais bem feitos, muito mais corretos. É, com timbre muito melhor e tal. É claro que, eu ainda tô falando de um fone barato, tá? Então, assim, não adianta também querer comparar isso com fones muito mais caros, né? Obviamente não é justo, mas se eu pego um drop cat, por exemplo, né? Você tem muito mais definição, né? Mais corpo nos agudos, um timbre ainda mais correto. Aqui eles ainda não estão definidos, são um pouquinho mais sujos. Mas, assim, se, por padrão, estão ok pelo preço, mas podem me incomodar, com esse pequeno ajuste, eu acho que, assim, meio que vão acima do preço e aí isso torna um desempenho nos agudos que eu considero fantástico pelo que esse fone custa. E só pra deixar claro, assim, eu, mesmo sem essa equalização, não é um fone ruim, né? Não é uma coisa que me desagrada muito, assim, é perfeitamente algo com o que você se acostuma, sabe? Usei direto aqui, direto no meu celular, sem se preocupar com equalização nem nada e adoro o resultado, tá? Escutei de tudo com ele, assim, é só de novo, né? Você vai prestar atenção, tipo, ah, tem esse detalhe, mas, de novo, você ainda tá falando de um fone barato, então, assim, tá mais do que ok. Então, concluindo, o ZX Pro é um fone perfeito? Claro que não. Principalmente em termos de tecnicalidades, ele mostra as suas limitações. Velocidade, definição, recorte, transparência, detalhamento, etc. Mas, pra mim, no mais importante pra um fone de ouvido, que é justamente o que eu acho mais difícil de acertar, a tonalidade, o ZX Pro ou o CRN não é só bom, ele redefine a faixa de preço. Na minha opinião, é o melhor fone já feito pela KZ, até hoje, sem sombra de dúvidas. Ele coloca a marca de volta no jogo e a torna capaz de brigar novamente num mercado muito mais difícil do que ele era quando a marca surgiu. E aí, ele assume meu posto de fone favorito abaixo dos R$300. Fica acima do Quarks, que é um fone mais barato, e fica abaixo do Team T3 Plus e do Moondrop Aria. Então, se você estiver atrás de um In-Year na casa dos R$200, o ZX Pro se torna o meu favorito e a minha recomendação padrão. Finalmente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri